O MG Record fala agora sobre o caso de Annalice Ramos de Oliveira, de 50 anos. Você está lembrado? A moradora do bairro Santa Rita, em Governador Valadares, que está desaparecida desde o dia 23 de setembro do ano passado. O Ministério Público Estadual encerrou as investigações sobre o sequestro. Após os trabalhos da promotoria de justiça, seis pessoas foram acusadas de ter participado do crime e aguardam a decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Sobre esse assunto, eu converso ao vivo com o repórter Miguel Brás. Boa noite para você, Miguel. Ei, Saulo, ótima noite para você. Para quem acompanha a edição do MG Record desta segunda-feira, A 16ª Promotoria de Justiça de Governador Valadares informou que o Ministério Público incluiu no processo a denúncia de homicídio qualificado. A promotoria ainda informou que os acusados no envolvimento do sumiço da servidora pública foram ouvidos em dezembro do ano passado. A promotoria entendeu que, embora o corpo de Annalise não foi localizado, as investigações concluíram ter ocorrido crime de homicídio. De acordo com o Ministério Público, por meio das investigações, foi possível chegar à provável motivação para o sequestro de Annalise. Segundo as investigações, a motivação seria rivalidade entre gangues e que um suposto parente da mulher seria integrante de uma delas. Portanto, para a promotoria, a servidora municipal foi mantida em cativeiro, torturada e depois assassinada. Além disso, dos seis acusados, cinco foram denunciados por associação criminosa. A lista de crimes apresentados no caso envolvendo sequestro também abrange ocultação de cadáver, receptação no caso do veículo utilizado no sequestro e incêndio. Na ocasião, Saulo, que a TV Leste noticiou este caso, três dias depois, ou seja, no dia 26 de setembro, um veículo com as mesmas semelhanças que aparece aí na imagem, foi encontrado carbonizado às margens da BR-381. Portanto, na ocasião, não foi possível precisar se tratava do mesmo veículo. Portanto, este caso ganhou repercussão nacional. Só lembrando que a Annalice Ramos de Oliveira, de 50 anos, foi sequestrada no dia 23 de setembro do ano passado. Ela seguia para o trabalho quando foi fechada por um veículo branco na Avenida Venceslau Brás, no bairro Santa Rita. Ela foi arrastada para dentro do veículo e, depois disso, a família não teve mais informações sobre o desaparecimento dela. Portanto, seis acusados de envolvimento no sumiço da servidora já foram ouvidos pela justiça. Saulo.